Na Linha de Frente, a Jovem Pan dá voz aos profissionais da saúde na Linha de Frente. Meu nome é Alexandre Messias, sou técnico de enfermagem, faço parte do pessoal que está na luta contra a Covid. Bom, por aqui tem algumas histórias, aqui é um CAPS, e o CAPS trabalha aqui com crianças e adolescentes. Uma das histórias que tem para contar, a que mais me impactou, foi uma criança autista, que teve o pai que faleceu por Covid, o pai era quem cuidava dessa criança, ela veio para cá, e a gente vestido com essa roupa, a criança não compreendia muito bem, estava bastante assustada, ela arrancava os EPIs da gente, precisando de carinho, precisando de cuidado. Bom, essa criança, graças a Deus, está bem, os testes dela acabaram dando negativo, mas no dia que ela chegou, foi bastante assustador, porque o coração da gente queria socorrer a criança, e a mente da gente nos dizia cuidado, e entre a mente e o coração, o coração prevaleceu. E é isso, nós venceremos essa enfermidade com o coração, mas também com a mente. Um abraço, Jovem Pan, obrigado, valeu. Na Linha de Frente, a Jovem Pan, dá voz aos profissionais da saúde na Linha de Frente.